Tchum 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 Foi uma porrada na minha cabeça Eu sem esperar você diz sim esqueça É um pesadelo, é o que pode ser Se eu te amo tanto, como posso te esquecer? Não sei o que fiz, onde foi que eu errei? Te amar, te amar, é tudo o que sei Eu quero falar, você diz não tenha tê-lo Não posso aceitar, eu preciso acordar desse pesadelo Eu tenho o prazer de convidar o meu amigo Paulo Márcio Diga aí, Paulinho! Dome de Pádua, um prazer todo meu de cantar com você Sucesso! Foi uma porrada na minha cabeça Eu sem esperar, você disse me esqueça É um pesadelo, é o que pode ser Se eu te amo tanto, como posso te esquecer? Não sei o que fiz, onde foi que errei? Te amar, te amar, é tudo o que sei Eu quero falar, você diz não tenha tê-lo Não posso aceitar, eu preciso acordar desse pesadelo Não posso aceitar, eu preciso acordar desse pesadelo Eu não posso aceitar, preciso acordar desse pesadelo Não posso aceitar, eu preciso acordar desse pesadelo Jamais vou aceitar, eu preciso acordar desse pesadelo Não posso aceitar, eu preciso acordar desse pesadelo Eu não posso aceitar, eu preciso acordar desse pesadelo Eu não posso aceitar, eu preciso acordar desse pesadelo Eu não posso aceitar, eu preciso acordar desse pesadelo Eu preciso acordar do pesadelo